Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas caixinhas da Best Box Club Que chegou, né? Chegou a de junho e a de julho Então vou mostrar pra vocês Primeiro chegou de junho, mas eu resolvi esperar chegar de julho pra mostrar as duas, né? Mas antes de começar, deixe o like e se inscreve no canal, tá bom? Então vamos começar, gente E o primeiro produto que eu achei maravilhoso é esse reconstrutor, gel reconstrutor da Mr. Hair Mr. Hair Esse gel aqui, eu adorei porque eu vi bastante resenha desse produto aqui E eu tô doida pra testar porque eu adoro reconstrução Porque meu cabelo tem química, né? Tem descoloração Agora tá preto, mas tem descoloração, né? Então é sempre bom fazer uma reconstrução, né? E eu vou começar primeiro com coisa de cabelo Vamos lá Vem esse produtinho aqui, ó Da... da Pina Fina? Pina? 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 Pina não Eu não sei falar, gente Que é esse cronograma capilar que a gente tá cheia, né? Tem nutrição... Onde ele tá? É... brilhão tivoso É... a força da peruca E... SOS capilar Então é um cronograma, né? Que é nutrição, reconstrução e hidratação Deixa eu ver qual é qual é qual Deixa eu ver aqui, ó... Essa aqui é uma máscara nutritiva Tá dizendo aqui que é nutritiva Essa daqui é reconstrutora, né? Essa daqui é de reconstrução E essa daqui é de hidratação E eu vou usar, gente Porque eu amo produto de cabelo Eu vou usar todos Produto de cabelo é só esse mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês Esse hidratante, tá? Deixa eu ver aqui Marca... terra... terra amor Essa marca aqui que é um hidratante pro corpo, né? E vê essa pazinha aqui de madeira Pra você pegar, né? O produto Eu nem sei que cheio é com, gente Deixa eu ver É um cheio gostoso É de comer capim, limão que eles falam, né? Um cheirinho gostoso Gostei Bem cheiozinho Porque eu tô precisando de hidratante Eu poderia trocar isso aqui Mas eu preferi ficar com ele Porque... Nesse inverno, né? Nem que ele está níveis Ah, não sei Minha pele tá ficando ressecada, né? Então é bom sempre estar hidratando o corpo, né? E também dar um cheirinho, né? Outro produtinho de cabelo que veio É esse hidratante facial da Quintal Quintal, não sei falar É Quintal, Quintal Quintal Cosmetics, né? Que é um hidratante regenerador Em cada posição dele tem rosa mosqueta Vitamina E Extrato de babosa E tem uma nanan... Como é? Nono... Nono... Nanotecnologia, né? Enriquecida com nanotecnologia Então parece ser bom Eu vou usar quando eu fizer alguma esfoliação Alguma coisa que agride mais a pele Então é bom usar ele, né? Eu vou testar Tô ansiosa pra usar Então não usei ainda, gente Também veio essa água micelar da Barbos É Barbos que fala, né? Eu acho Essa água micelar... Eu vi o preço dessa água micelar É bem cara Então eu preferi que viesse Porque eu também tô sem água micelar em casa Então eu preferi que viesse essa água micelar E um produto de maquiagem que veio É essa caneta delineadora da Cat Make Eu já tenho caneta delineadora, né? Mas não quer dizer mais que é uma canecinha, né? Eu vou testar pra ver se ela é pretinha Deixa eu até abrir aqui Pra ver se ela é pretinha Como que é? Deixa eu abrir aqui Então deixa eu testar a minha caixinha Deixa eu ver se ela é bem pretinha Deixa eu ver Deixa eu tirar aquela pretinha É bem pretinha, olha, gente É bem pretinha Agora eu não sei se ela fica fosca Ou fica com brilho, né? Eu não gosto muito de delineador e caneta Que tenha brilho, assim Fica com aquele brilho, né? Mas pelo que eu vi aqui é bem pretinha Bem pigmentada, gente Aí vem também um brinde, gente Vem um brinde que é um... Que é um pincel de esfumar E quando o pai foca um produto Eles mandam um brinde, né? Então eles mandaram esse pincel E vão pra outra caixinha, gente Vão pra caixinha de julho E o primeiro produto aqui Que eu já vi de cara Que eu queria muito Que era a paleta Que é o brinde de contratação, né? Essa paleta aqui, ó Deixa eu abrir aqui, gente Pera aí, pequenininho Olha só, gente Que paleta que é Essa paleta aqui da Julene Da Maica, né? Olha que linda Meu Deus, que linda Deixa eu abrir ela aqui Acho que faz assim, ó Deixa eu abrir ela aqui pra ver Porque ela é muito bonita A embalagem aqui de fora É bem bonita, né? Vamos ver aqui se é a mesma Olha só, gente Que chiclo, hein? Ai, gente Que maravilhosa Adorei essa paleta Ai, já põe o papelzinho aqui Essa gente Ela tá fazendo uma bagunça aqui Vai pra lá Dora Olha só, gente Que linda Olha Ai, que linda Olha essa paleta Que bonita É cores Mais neutras, né? Tem uma rosinha aqui Tem uns glitters aqui, ó Tem glitter Ai, que linda Meu Deus do céu Ó Tem um monte de glitter Ou seja, minha mão toda Que linda, gente Gente Amei 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 demais Nossa, que linda Eu adorei, gente Adoro quando vem produto de maquiagem Amo E ela faz uns tagli Quando fecha, ó Ó Ó Tá vendo? Nossa, muito chique Adorei Muito chique Ai, tem ela aqui Bem garota Ó Dá um close Ai, gente Amei Ó E essa marca aqui É vegana Não teste animais, não É cruelty free E tem parabéns também E se vocês quiserem assinar Best Box Vale muito a pena, gente Eu tô gostando bastante Tô gostando bastante mesmo Eu vou deixar o cupom Pra vocês usarem Se vocês quiserem usar o cupom Tem um desconto, tá, gente? Tem um descontinho Acho que de 10% Tá bom? E o próximo produto, gente É o produtinho de cabelo Que é essa máscara aqui Dessa marca aqui De 1, 2, 1, 2 Eu não sei falar, gente Não sei falar Que é uma máscara reconstrutora Deixa eu ver o cheirinho dela Deixa eu ver Ai, gente Tem um cheiro Deixa eu ver Ai, gente Deixa eu ver Eu só gostei do cheiro Tem um cheiro de massinha De dentista Sabe? Massinha de dentista Essa Essa O cheiro E tem um pouco de canela Gente, eu não sei Eu sou muito ruim Pra descrever cheiro Pra descrever cheiro Que é um cheirinho Que é um cheirinho Que é um cheirinho Cheirinho bom Cheirinho gostosinho Suave Eu não sei se quiser ver cheiro, gente Então é bem suave É um gel esfoliante de arroz e aveia E tem aqui escrito Água floral Mas o calêndula Não deve ser a composição Acho que é pra dar o cheirinho, né? E essa embalagem aqui É bem bonitinha, olha Achei bem bonitinha Bem fofinha Vintage, né? Tipo vintage Estilo vintage Bem bonitinha O nome é segredo de canarim De arroz e folhante facial Da Feito Brasil E outro produtinho de pele É esse creme E para as mãos Da L'Occitane Brasil Esse creme aqui Ó Deixa eu ver se é bom E agora Com essa situação Que a gente não tá A gente tá usando muito gel, né? Gel nas mãos Então é bom dar uma hidratada, né? Deixa eu passar aqui pra ver Deixa eu passar Deixa eu ver se é bom O painel Vai com o coisadozinho aqui Deixa eu passar É cheiroso É bem cheiroso, gente Bem cheirosão mesmo Adorei Adorei, olha Muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Gostei Gostei, gente Muito cheiroso E o próximo também é de pele, gente Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir aqui Tem tudo embaladinho Se tu acha que é bolha É chato pra tirar E é esse produtinho aqui, gente Que é um serum facial De anti-acne e controle da oleosidade Da Terra Amor também Que é a mesma marca daquele hidratante Eu pedi as trocas Eu ia trocar esse olhinho Porque eu já tenho um serumzinho Que eu tô usando Então é muito óleo, gente Então eu não consigo usar tudo, né? Mas eu vou usar, né? Eu até mandei um e-mail pra eles Porque eu ia trocar com uma vitamina C, né? Vitamina C Em comprimido não É tipo Tipo umas bombinhas de mascar, né? Mas acabou que não veio Mas eu já entrei em contato com eles Então eles devem mandar na próxima caixinha, né? E os últimos aqui são de maquiagem, gente Veio essa máscara aqui da Gisela Essa máscara aqui Da Gisela, né? Deixa eu abrir ela pra ver Como que é o aplicador Deixa eu abrir aqui Olha a grandona Olha Olha só, gente É grandona Deixa eu ver como que é o aplicador Olha, é pequenininho, gente Olha Ele é pequenininho, olha, gente É bem pequenininho Então deve ser bom pra poder Passar aqui embaixo, né? Eu só não sei como que é o resultado Se dá muito volume Porque eu gosto de cílios Com muito volume E aqui tá escrito Que define a longa E não mancha os olhos E é vegano Cruel de frio Cruel de frio Cruel de frio E não tem parabéns também Gostei, gente Gostei porque é bem carinha Essa máscara de cílios, né? Bem carinha Então eu gostei E o último, gente É essa canetinha aqui Labinal Da Cat Make Ela é tipo uma caneta mesmo Tipo um marca-texto, gente Olha Olha só, gente Como que é O aplicador Deixa eu ver a cor Tem várias cores, né? Mas eu escolhi essa daqui Que é um rosinha E a cor que eu escolhi É 07 Acho que o nome dela É Comiwork Comiwork Né? E é bem bonitinho, né, gente? É bonitinho a embalagem Né? Bem bonita, gente Eu adorei Achei muito fofo Muito fofinha Adorei Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto